Música Aqui no Interclubes West com o Vitor e o Ronald Vitor do Bons de Bola e Ronald do Codó Eles são sub-11 e hoje estão fazendo o primeiro jogo deles pelo Interclubes West da categoria E o jogo foi 1x0 para o time do Codó E eu queria saber de você, Vitor, o que você achou do jogo, do adversário, do local que você está? Fala em voz alta, por favor Achei muito bom porque a gente jogou com 4 a menos e a gente fez um jogo bom A gente conseguiu evitar os nossos gols também Ah, ia ser bem E você? Ronald, o que você achou do jogo, né? Jogo foi um jogo difícil, ficar com 4 a menos foi um jogo difícil? Como que é isso? Explica pra nós aí Deixa aí, não tem problema não, pode falar É, eu achei um jogo muito bom, do jeito que nós jogamos E o goleiro também catou muito bem É, você vai ficar pagando sardinha para esse colega seu aí Ele é bom, né? Por isso que eu chamei ele, ele realmente fez diferença no jogo hoje E o que você está achando de estar participando de mais um campeonato? Eu achei muito bom estar aqui no Jardim E estar participando de mais um campeonato Muito bom E você, tem alguma recomendação? Vou falar sobre seus amigos Eu não estou do time de bom de bola Eu estou ajudando ele Ah, tá Ah, o importante é estar participando, né, Baixinha? O negócio é vir fazer parte do time do professor Os caras jogaram com 4 a menos e conseguiram perder só de 1 a 0 E quase fizeram um gol no fim ali E empatar o jogo, né? Muito bom Então tá aí, meninos A gente espera que vocês tenham um bom com essa campanha Nesse campeonato de sub-11 aí Tá bom? Tchau, garantes Olha os malos que vem aparecendo Falou, turminha Obrigado